Bom dia, é importante, eu acho que o Parásco vai conversar com vocês, com a palavra mesmo, tá? Antes de começar, eu só queria dizer que nós abrimos o politício da imprensa, que eu recomendo, que eu gostaria de deixar a recepção dessa comissão dos servidores, agradeço a sua presença e peço a licença para que nós possamos conversar em última vez, né?